O rompimento de uma adutora deixou sem água moradores do conjunto Heitor Rigon, zona norte de Ribeirão Preto. Centenas de casas e um condomínio foram afetados com o problema. Segundo os moradores, a falta de água começou a ser sentida na última quinta-feira. Ainda ontem, no começo da noite, parecia que o problema estava longe de ser resolvido. A situação está insustentável desde ontem. Por volta das 18 horas a água terminou e a gente está sem água até agora. Eu, por exemplo, tenho em casa minha sogra, 84 anos de idade, sem tomar boi, porque a água do reservatório já está bem, já não tem mais como estar usando. Para o Daerp, o problema tem como consequência as obras de construção de uma nova rede adutora, interligando os novos reservatórios. O primeiro vazamento teria ocorrido nesta passagem da rede de água e resolvido ontem à tarde. Só que cerca de 30 metros à frente, numa outra abertura, ocorreu rompimento com uma enorme perda de água, o que arrastou o problema para os moradores. Eu sou cabeleireira, não tem como eu atender o povo amanhã, não tem água para lavar cabelo. Como que eu vou trabalhar? Eu não podia trabalhar por causa da pandemia, agora pode trabalhar, não tem água para eu poder executar meu serviço. A situação ficou ainda mais complicada e afetou centenas de moradores de um condomínio nas proximidades. Segundo a síndica do prédio, um caminhão pipa foi prometido, mas não enviado. Eles me deram a resposta agora às 3 horas da tarde, que eles iam me mandar o caminhão e que já tinha estabelecido a água no bairro, mas não estabeleceu nada, a gente continua sem água. E eu tenho 96 famílias lá que estão sem água, desde ontem. Das 8 horas da manhã já não tem água mais, das 11 horas da noite a água não chegou, é sexta, sábado, domingo e feriado. A resposta do Daerp após a presença de uma equipe do Jornal da Clube, era que até às 10 horas da noite de ontem, os técnicos da empresa estariam no local. Luiz Fernando Luff para o Jornal da Clube. E nesta manhã, o Daerp informou que no local está sendo realizada a construção de uma nova rede adutora, interligando o poço com dois novos reservatórios. As equipes continuam trabalhando para que o conserto seja concluído ainda hoje. E para solicitar um caminhão-pipa, o número é o 0800-115-0115.